Se liga nessa belezinha aqui, Carabina Gama, o Super Fusion IGT no calibre 5.5, então se liga nesse vídeo aí comigo, bora lá! Fala galera, beleza? Chassi aqui da Ventre mais uma vez para vocês, trazendo mais uma opção em carabinas aí, dessa vez carabinas com gas ram original de fábrica. Então trouxemos aqui hoje, para esse review aqui, esses testes que vamos fazer, a carabina Whisper Fusion IGT, calibre 5.5 da Gama. Lembrando que as carabinas que vêm com o nome IGT, quer dizer que é uma carabina com gas ram, mas o IGT é a forma que a Gama trouxe para colocar um gas ram original de fábrica. Então sempre que você vê aí uma carabina Gama IGT, quer dizer que ela possui gas ram já instalado de fábrica, testado e aprovado para ter um melhor desempenho para vocês. Então estamos aqui hoje com essa carabina, que de antemão já vamos começar com a carabina bem legal, a carabina bem bonita. Então um detalhe aqui no sobrecano dela aqui, um acabamento em polímero para não deixar oxidar o cano, que é muito legal, um muzzle brake bem grande, bem legal assim. É muito robusto, com alguns detalhes vermelhos aqui, vai dar para vocês verem aqui, alguns detalhes vermelhos. Alça e massa de mira em fibra ótica, com um túnel de mira até fino, que eu achei bem legal. Eu gosto muito, vou falar uma curiosidade até aqui que eu gosto muito, as carabinas da Gama que possuem alça e massa de mira, normalmente tem uma alça e massa de mira bem fininha aqui, uma fibra ótica bem fininha, o que te dá uma qualidade muito legal aí para você na hora de efetuar os seus disparos ali, né? Você consegue estar enxergando a alça e massa de mira e ainda está enxergando o seu alvo ali, porque ela não cobre inteiramente. Eu particularmente gosto muito desse detalhe nas carabinas. Ela possui um trilho estilo ranhura, porém ela já vem com um adaptador aqui em cima, para você ter uma elevação de trilho, ainda assim para 11 milímetros. Então você pode usar um trilho ranhura da própria carabina no 11 milímetros, ou você pode usar esse trilho aqui superior de 11 milímetros aqui também, que ele já vem fixado na carabina para não deixar a sua luneta correr e tudo mais, o que é bem legal aí, uma vez que ela já possui alça e massa de mira, essa elevação ela vai proporcionar você utilizar lunetas com um monte às vezes mais baixo e estar enxergando por cima da sua alça e mira. Uma vez que talvez você pegasse uma luneta com um monte baixo e colocasse direto na carabina, você teria que estar mexendo na estética dela, porque a alça e massa de mira poderia estar atrapalhando. Um detalhe também é que essa alça de mira aqui é fixa, essa elevação dela aqui. Então esse monte que vem aqui atrás, ele ajuda para isso, porque mesmo que você retire, remova aqui a sua alça de mira, ela ainda vai ficar com esse acabamento aqui, esse detalhe aqui que poderia estar atrapalhando. Vamos aqui agora para o gatilho dela, que é um gatilho estilo SAT, que é um gatilho que vem nas carabinas da Gama, que é um gatilho bem legal, regulável em dois estágios, então deixa eu pegar pelo dedo de trás aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Você vê, ela vem aqui, pode ser regulável, então ele tem aqui os parafusos embaixo que você pode estar regulando. Lembrando que tem um parafuso aqui, que é o primeiro, esse daqui, que é o parafuso de fixação na coronha, então não mexa nesse parafuso aqui, que esse carinha aqui é o que garante deixar a sua carabina fixa aqui, bem legal. É o da frente aqui, que é o de regulagem. A trava dela é uma trava manual, que pode ser utilizada ambidestra, não tem problema. E lembrando que essa coronha aqui, estilo thumbhole, ela pode ser utilizada também de forma ambidestra, que ela vai te dar uma pegada legal aqui, não te trazendo dificuldades aí, se você for desce, se você for canhoto. Então é bem legal. Esses vazados que ela traz aqui, acabam deixando essa carabina até bem mais leve, a sua coronha de polímero também, os acabamentos aqui em borracha, da soleira emborrachada, acaba deixando ela bem mais leve, com apenas 2,6 kg. Cara, bem legal. É uma carabina que possui aí 116 centímetros, né, de comprimento total. Então é uma carabina que não é muito grande, só que também não é muito compacta, né. É uma carabina que está dentro aí, para uma carabina de bascular, ela vai te dar um cano legal aí, de 52 centímetros, para você estar efetuando aí seus disparos com precisão. Cara, muito, muito legal, né, essa carabina, gostei muito desse acabamento, dos detalhes dela aqui. Bora lá comigo, para os testes de tiro. Lembrando aqui para todo mundo, que a gente está aqui em um ambiente controlado aqui, né, lembrando ao YouTube aí, que o ambiente controlado, os disparos efetuados são apenas por armas de pressão, então não infringindo assim nenhuma regra aí do YouTube, beleza? É isso, e bora lá continuar. Bom, vamos lá aqui então, carabina Gamo, né, Whisper Fusion IGT, vamos fazer aqui o primeiro papel aqui, está a pouco mais de 10 metros, na mira aberta, vamos gravar essa. Quatro. É isso, pessoal. Pô, mira aberta, né? Deu um agrupamentinho legal aqui. Um que fugiu aqui, como a gente estava ali 10, 11 metros ali mais ou menos, não sei dizer aqui que eu não estava olhando tiro a tiro, para saber qual que foi que fugiu aqui, mas acompanhando aí a filmagem dos disparos, vocês devem ter visto ali, esse foi o primeiro, o segundo, o terceiro. Mas deu um agrupamento bem legal, eu tentei focar sempre no centro aqui do alvo, sempre no mesmo ponto, né? Ficou bem bacana. Vamos atirar agora então, vamos para os nossos alvinhos rotativos ali, atirar na galinha, nos quadradinhos lá, e na pomba, para ver ali como vai ser, beleza? Bora lá. Vou virar bem no vermelho, vamos ver se eu vou acertar o vermelho. Eita, carabina top demais! Eita, que top! Top, top, top! Boa, gente! Caramba! B3, 9, 6, 4, 8 É isso aí, galera! Esses daqui foram os testes com a carabina Whisper Fusion IGT da Gama, essa carabina aqui que é muito, muito bacana, né? A gente cronou ela aqui e fez os testes aqui todos com a mira aberta, né? E sem mexer na regulagem, ele já alça o máximo de mira, ela já veio muito bem regulada, já foi muito bacana isso, e deu disparos bem legais, é de um aproveitamento muito legal. Então é isso, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações do que a gente posta aqui toda semana. Se você quer ver algum teste com ela, quer ver alguma coisa específica e tal, deixa aí nos comentários também que a gente pode estar vindo trazendo mais informações sobre ela, mais testes com ela e tudo mais. Se você quer algum teste com alguma outra carabina, algum outro equipamento que a gente tem aqui na ventre, manda também, porque a gente vai estar trazendo para vocês e a gente vai estar trazendo esse conteúdo, beleza? Não esquece também de se inscrever nas nossas redes sociais, nosso Instagram, Telegram, nosso Facebook, porque lá todos os dias rola um conteúdo exclusivo de cada canal e é muito, muito legal e você não pode ficar de fora, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui e valeu, até a próxima! E aí